Fala galera, videozinho rápido aí pra passar um relato pessoal a vocês que eu tô muito impressionado com a Polícia Federal no que diz respeito ao SINARME, controle, registro de armas através da Polícia Federal. Eu tive algumas experiências recentes onde eu fui extremamente bem atendido, quero dar até um destaque pro pessoal da Delegacia de Polícia Federal de Bauru, aqui em São Paulo, porque todos os processos que eu estou colocando, o tempo de resposta é algo fora do comum. Ontem, no final do dia, por exemplo, eu coloquei uma solicitação de guia de transporte, de guia de trânsito de arma, de uma pistola que eu tenho que retirar lá no Rio de Janeiro, e eu vou aproveitar um breve período de férias que eu vou ter, vou ficar uma semana lá no Rio, então eu solicitei uma guia pra esse período pra pegar a arma e trazer pra cá. pra São Paulo. Gente, eu coloquei a solicitação no sistema, em menos de 40 minutos, 30, 40 minutos, a solicitação já estava em análise, tá? E ontem mesmo saiu a guia, já foi emitida, já chegou no e-mail a guia pronta. Chegou com um período menor do que eu solicitei, imagino por normativas internas lá e tal, vou até ter que solicitar outra, porque o principal, que são os últimos dias, não foram contemplados, mas enfim, foi muito rápido, muito rápido, sem custo. Outras experiências que eu tenho também, quem voa bastante aí de avião, voar só pode ser de avião, não pode ser de helicóptero também, pra quem pode, mas quem pega muito aeroporto, transportando seus armamentos, já deve ter visto também o sistema de geração de guia pra despacho de arma de fogo, o sistema tá extremamente fácil, intuitivo, enfim, Polícia Federal, meus parabéns e meu obrigado. Como cidadão, me sinto valorizado vendo esse tipo de serviço sendo muito bem emprestado. Talvez um ou outro aí esteja tendo uma experiência, de repente, negativa e tal, mas falando por mim e eu, Eduardo, as minhas experiências com a Polícia Federal, Sinarme, estão sendo espetaculares, vamos torcer aí pro nosso glorioso exército pegar esse exemplo e passar a tratar bem o cidadão, que a gente merece. Tchau!